Jornal Tribuna da Região, o Plenário da Gente, um município que vem fazendo acontecer Avelino Lopes, festividades da padroeira local Nossa Senhora das Mercês. Neste período, o município de Avelino Lopes é enaltecido pelas importantes ocorrências sociais e festivas, tais como celebrações religiosas, segundo encontro das cidades do extremo sul do Piauí, com as políticas públicas em Avelino Lopes, onde foram desenvolvidos temas 100% voltados ao desenvolvimento do Estado do Piauí, principalmente da região sul, inclusive dos municípios baianos localizados à margem esquerda do Rio São Francisco e que se avizinham territorialmente do município de Avelino Lopes. Também foi realizada, nesta oportunidade, a terceira feira de caprinos e ovinos do município, assim como foram realizados shows, festas, na Praça de Eventos, esta que, por sinal, foi recentemente construída e de já oferece ao público uma das maiores e melhores estruturações voltada a realizações de eventos culturais e festivos. Se fizeram presentes, então, inúmeras pessoas, visitantes e filhos ilustres desta terra, prefeito dos municípios e com vizinhos, inclusive muitos representantes políticos do Estado do Piauí, a exemplo do senador Ciro Nogueira e dos deputados federais, Irassema Portela e Marcelo Castro. Representantes estes que são responsáveis pelo empenho no sentido de engarear recursos para viabilizar o bom andamento adjudicativo da atual gestão, encabeçada pelo prefeito de Ósceles, José Alves. Está de parabéns o mencionado prefeito, pela iniciativa e pelo bom combate em torno da inclusão deste município no Plano de Desenvolvimento Nacional, onde atualmente já se nota o germinar, o florescer e o frutificar destas ações destinadas ao bem-estar social comunitário local. Jornal Tribuna da Região, o Plenário da Gente. Um abraço e até a próxima. Obrigado.